Olha o chão, estou aqui em Lagos, aqui em Algarve, olha o detalhe aqui do chão, aqui da cidade, aqui estou no centro de Lagos, então olha o chão, contempo ali, filha de cidade, olha, filha de cidade passando assim nas casas, assim, olha filha de cidade, nas casas, olha. Aqui não tem poste assim de luz não, não tem aqueles postes onde tem os fios não, assim, tudo na casa assim, olha, nas casas, olha, os fios de cidade, olha, o chão, ali, o chão, como é que é, os detalhes do chão. Bom dia pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, bem-vindo aqui mais um vídeo no canal, e deixe seu like e se inscreva no canal. Hoje vou falar sobre Moçambique, e voos entre Moçambique e Portugal, estava suspenso desde dia 29 de novembro, por causa da nova variante de Omicron. E, mas Portugal vai retomar os voos entre Moçambique e Portugal. E, porque o voo estava suspenso desde dia 29, mas o governo português decidiu retomar os voos entre Portugal e Moçambique. Vai ter voos entre Portugal e Moçambique, normalmente, mas vai ter algumas restrições. Todas as pessoas que viajem de Moçambique para Portugal, vão ter que apresentar teste de PCR, antes de 70 horas, e teste de antigênio, antes de 48 horas, antes do embarque, lá em Moçambique. E aqui também tem que fazer novo teste, e tem que ficar de quarentena. Todo mundo que chega de Moçambique tem que fazer a quarentena aqui em Portugal. Tem que fazer teste aqui, de Covid, PCR, de novo, e fazer a quarentena. É isso aí, pessoal. Então, o governo português liberou os voos entre Portugal e Moçambique, Moçambique e Portugal. Mas, os passageiros que vêm de Moçambique, tem que apresentar teste de PCR ou teste de antigênio, antes do embarque. E também tem que fazer outro teste aqui em Portugal, de Covid, e tem que fazer a quarentena aqui na chegada, aqui em Portugal. Essas são as restrições para as pessoas que vêm de Moçambique. Mas, daqui a alguns dias, vai ter voos entre Portugal e Moçambique, normalmente, como tinha antes, só com as restrições de teste de PCR e quarentena. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Olha como aqui é legal, bonito. Cidade de Lagos, em Algarve, sul de Portugal. Uma cidade muito turística, muito bonita. Casas lindas, limpa. Cidade limpa, organizada, gente. Algarve é um lugar que eu gosto muito. Todo mundo gosta. É o lugar mais turístico do Portugal. E lá é uma cidade muito turística, muito bonita. Lindo. Olha essas flores aqui. Você não vê fios nos postes aqui. Aqui você não vê fios nos postes como você vê no Brasil. Olha. Você não vê fios nos postes como você vê no Brasil. Está vendo ali os postes? Não tem fios. Fios nenhum. Não tem. Está vendo? Aqui você não vê fios nos postes como você vê no Brasil. Dá para ver que aqui já é mais desenvolvido. Porque fios nos postes é atraso. Aqui você não vê fios nos postes. Como você vê lá em Campo do Jordão, tem muitos fios nos postes. Aqui em Lagos você não vê fios nos postes. Uma coisa muito positiva para a cidade de Algarve. Você não vê fios nos postes no Algarve. Aqueles fios que você vê muito no Brasil assim nos postes, caindo no chão. Você não vê aqui. Olha aqui. Aqui você já não vê. Já é um ponto positivo aqui para o outro lado. Entendeu? Olha aqui. Vou mostrar para vocês como que eles colocam os fios aqui. Aqui. Aqui acho que é subterrâneos aqui. Acho que os fios aqui são subterrâneos aqui. Dá para ver que aqui é limpo. Olha. Limpo, organizado. Cheio de flores. Jardim. Bonito. Parece gramado, gente. Beleza, beleza. Aí. Olha aqui, pessoal. Olha ali. Está vendo ali? Bem bonito, gente. Lindo, 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 lindo. Olha o que eu estou filmando sem estabilizador. Aqui é muito bonito. Olha essas flores, gente. Lindo, gente. Coisa linda. Lindo, gente. Lindo, gente. Lindo, bonito. Olha os postos ali, olha. Não tem fios. Nada. Nada. Se fosse no Brasil, estava cheio de fios. O país é muito atrasado. Muito atrasado. O Brasil é muito atrasado. Aqui você não vê fios. Algarve, você não vê os fios. Tudo subterrâneo ou vem nas casas. Depois eu mostro para vocês. Lá em Lagos. Olha aqui. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Essas flores aqui lindas, gente. Aqui é Lagos, entendeu? Aqui é cidade de Lagos. Mas o centro de Lagos, onde que eu estou hospedado? Lá no centro histórico. Não é aqui, não. Aqui não é centro de Lagos. Centro de Lagos, onde centro turístico. Onde eu estou hospedado, não é aqui. Então, aqui você vê aqui um pouco de Lagos. Olha as flores aqui. As flores. Bem top, gente. Muito bonito. Dá para ver que a cidade é limpa, organizada. Eu não gosto de fios nos postos. Isso mostra que o lugar é atrasado. É atraso. Não é desenvolvimento, não, gente. Países desenvolvidos não têm fios. Portugal nem é um país assim totalmente desenvolvido. Eu não considero Portugal um país desenvolvido. Mas, olha. Portugal é um país segundo mundo. Portugal é um país segundo mundo. Mas, olha, fios nos postos, olha. Não tem. Pelo menos aqui no Algarve não tem. Mas, olha, fios nos postos, olha. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.